Música Salve galera do Youtube Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal Bom galera, continuando aí a Copa do Desafio Online Desafio por Pontos Vamos aí pro jogo 2 né Quem viu o primeiro jogo aí, viu que o jogo foi tenso aí do Joaima Um jogo que começou tranquilo e acabou Ficando tenso Grismo aqui na ponta Por cima Falcão chegou, bateu Tá na rede E é do Joaima Kovacic é o nome dele É Ronaldo Ah Ronaldo bateu Tá Na rede, pô cara, quem não faz leva Velho Pedido ali o Ronaldo não, Coutinho Também Coutinho, cruzou o Ronaldo Dominou, bateu Tá lá velho, é cara Quem não faz leva Bateu, Karius Ronaldo 3 gols do Ronaldo 3 gols do Ronaldo Leva Ronaldo de cabeça Tá lá 4 gols de Cristiano Ronaldo Final de jogo Final de jogo Aima humilhado Humilhado Eu fiz um segundo jogo aí Tomei uma saraivada aí Vamos tentar buscar pelo menos um empate aí Pra ver se a gente fecha essa copinha aí né Com chave de ouro Adversário Encontrado Uniforme do São Paulo Joga aí com Uniforme do São Paulo Lembrando que o empate aí já Leva a gente aí pra essa vitória Pode ter o Ahernandes, o Embolo e o Lorente ali no ataque O time dele é esse aí ó Cês tão vendo né Aí meu amigo Karius vem zoado Ajudar De novo minha zaga toda zoada né Conome só pode tá de sacanagem com minha cara Falcão ali Colocar o King ali no lugar do Rafa Silva no primeiro tempo Muito tempo a gente vem com ele aí Basicamente o time é esse aí cara O time dele é um time muito bom Tem o Sirigo ali no gol Tem o Buffon também Então bora lá Um empate aí já Já dá a gente esse agente aí Diretamente da Arena Cacicão Vai o AMFC E São Paulo FC E São Paulo FC cara Vamos ver aí Desempenho do Joaima Um empate aí já basta pra gente Olha lá a bola em jogo Cruzamento Tira De Rossi ali Boa bola do Falcão Pro Gris Bora Gris Boa bola Vamos Bora King Chegou Bateu Tá Na rede E é do Joaima Buffon saiu jogando errado ali Vamos lá Joaima Olha o Hernandes ali Vem Abel Hernandes O campo acabou Começando igual a outra partida Outra partida também foi assim Comecei fazendo um A0 Depois desandou a batata Vou deixar os lances aí Ah meu Deus Viu velho O Ode Rossi Bora Falcão Isso Olha a nossa Vem Abel Hernandes Olha a defesa na trave E tira Já sabe a jogada do menino A bola por dentro Boa Falcão Bora King Acabei sem cruzar Bola no King Chegou o Falcão Bateu Tá Na rede E é do Joaima Falcão Garcia É o nome dele Boa Falcão Boa King Explorando o contra-ataque Sério Cruzamento Já sabe a jogada do menino Já sabe a jogada do menino Ele vai pausar aí Não sei o que ele vai arrumar Bora lá Bora nossa Bola do King Pro Falcão Chegou Se atrapalhou a zaga ali Bora Grismo Ah Grismo Não vai vacilar não É Abel Hernandes O jogo dele é isso aí Correria Boa Carios Saiu Bateu Pra fora Carios Heróico Bicho Vou te falar Uma coisa pra você Se o Lorente É um cara Mais rápido Se o Lorente É um cara Mais rápido ali O Falcão Por dentro Boa Na pressão Não precisa da bola Sai daqui não Boa Bora Grismo Deu contra-ataque pra nós Grismo Grismo Ah pra quem Véi Boa Iaiá Ah mano Dormiu Jogou Jogou bateu Ficou na zaga Boa De Rossi Boa De Rossi Boa Boa Linda bola Linda bola Linda bola Olha o contra-ataque Linha alta Vamos Grismo Vamos Grismo Vamos Grismo Grismo chegou Bateu Pra fora Meu Deus Grismo Não pode perder Esses gols Cara O que me matou No outro jogo Foi isso Cara Perder gols Linda bola Por dentro Vamos King King Chegou Cruzou Grismo Ah meu Deus Alaba Boa Cristian Pode dar feio Pode dar bica Nossa Ah Deu uma falta ali Falta ali No King É o que Falta do King A falta foi nele Pô Ô juizão No contra-ataque Ah Ó Konami Cara Ela tá perdida Nesse negócio De acabar jogo No meio de contra-ataque Bicho É inacreditável Isso Tá bom Vamos lá Aposta de bola maior dele Chutes no gol dele Mais também Mas eu chutei duas no alvo E dois gols Né cara Vou manter aí Por enquanto aí Esse time aí Não vou mexer não Vou pro segundo tempo Não vou mexer no alvo Não vou mexer no alvo Deixa eu ver ela, pode jogar feio Não sei o que ele quer com essa pausação Bora Falcão Bateu Boa Carios Vamos Falcão Ai nossa O que ele quer pausar Vai mexer no time Então mexe cara Vai lá Mexe amigo Vamos ver o que esse cara está querendo Tirou o em bolo Tirou o Altes e colocou em bolo Então vai ver mais correria aí Mais uma bola nossa Grisma cruzou Na mão ali do Buffon Boa Caralho Não De Rossi Boa 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 Falcão Lorente chegou Bateu Pô mano Cara velho Começou Não falar nada né Começou Ah mano Pra quem Começou aqui ó No De Rossi Errado Bateu Carios Ai meu Deus do céu Tá começando Deixa eu mexer nesse time aqui também Cara Kovacic acho que morreu ali ó Calçao aqui Por enquanto é só o que tem pra fazer Cara Não tem muito o que fazer não Pô Mentir O guttenso O gatinho tá tranquilo E começa a tomar sufoco Cara Colorente ali Já sabe né Tira aí Boa Joga feio Bora Falcão Ah mano Pra quem Cara Boa Vem da bola Vem da bola Olha o contra-ataque Bora King Vê o que você gosta King Correria Crisma de cabeça Dava impedido Mas o Buffon já tinha feito Uma defesaça ali Cara Meu Deus do céu Velho Bora King Bora Falcão Bora Falcão O que tem as galera Desculpa aí a Pouca narração Boa Por dentro Cara Pra que essa bestajada De pausação Cara Que você quer pausar jogo Velho Grisma Bora Falcão Boa Tira essa bola Caramba Velho A bola fica pererecando O que esse cara quer Com essa pausação Velho Tá bom Vai amigão Pau leva O que você quer fazer Cara Pausa Pausa Toda hora Velho Pra fazer nada Grisma morreu Falcão também Cara Foda É o seguinte É o seguinte Vou colocar o Rafa Silva E eu tô Eu tô Eu tô Eu tô tenso Eu tô tenso Nesse jogo Eu tô tenso O jogo tava Mais uma vez Tranquilo Eu tô sim Nessas partidas Velho Caçam na área Tira ali Sal Bateu ali No Olha o contra-ataque Bora Rafa Silva Você tá com sangue novo Opa Professor E aí Professor Boa Rafa Silva Já entrou pegando a faixa de capitão Amarelo né Juizão Brincalhão mesmo Tá na área Tem que ser lá Bora Grisma Pra quem Jogar na área Olha a jogada Aérea Abel Hernandes Bateu pra fora Eu vi essa bola Dentro do gol Eu vi essa bola Dentro do gol Eu vi essa bola Dentro do gol Bora Rafa Deixa eu ver aí Eduardo Eu preciso de um goleiro Reserva urgente Urgentemente Urgentemente Urgente Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Chutou Bateu Pra fora Embolou Girou bonito E bateu Pra fora Joaima 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 se perde Na partida Joaima se perde na partida Mais uma partida Que o Joaima Tá tranquilo E o jogo Fica tenso Vamos Rafa Silva Pra ninguém Se perder Vamos colocar a bola No chão No chão Tocar essa bola Isso Ah Grisma Grisma já tá cansado Cara Lá vem ele Lá vem De Rossi Cansado Ficou pra trás Mas boa 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 O Joaima Tá tenso Cara O Joaima Tá tenso Bora Grisma Grisma não Grisma marcando De cabeça Cabeceou pra fora Cara Vou te falar Viu bicho Meu time Eu preciso Urgentemente Dar uma reforçada Na minha defesa Cara Tenho que ir atrás De um zoleiro Pra reforçar Minha defesa Tô com o zagueiro Quatro estrela Vou atrás De um Manolo Usando um Sócrates Da vida Boa Bora Grisma Olha lá Cansado Não dá Grisma não tem corpo Não Vem de novo Ele com a Bel Hernandes Persegue Boa Cario Rasga daí Final De jogo Galera Desculpa A narração tensa Cara Um jogo Que tava tranquilo O jogo Fica tenso Ele perdeu Várias chances Ali Teve várias chances Ali Ele também vacilou E vacilou E entregou Ali no pé De King O menino King Que entrou E não quis nem saber Só chapou No canto do bufom Abri mais um jogo Que eu saio na frente Me perco Na marcação A marcação Tá muito manual Então você tem que tomar Muito cuidado Nas trocas De marcação Mas tá bom Valeu o empresário O sofrimento desse Pra ver uma bola prata Mas vamos lá Valeu pelo adversário Grande partida Apesar da pausação Então é isso aí Valeu aí Pra galera Eu vou Galera vou deixar No começo do vídeo Os melhores momentos Da outra partida Que eu tomei uma saraivada Também saí ganhando Mas me perdi na partida Mas vou deixar aí Os Pelo menos os gols Pra galera ver aí O homem do jogo Foi o King Vai pra capa do vídeo O grande King Ele e o Falcão Garcia Dupla mandou bem demais Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Comentem a valia Deixem o seu like Ajuda bastante na divulgação Do vídeo Divulgação do canal Canais parceiros Links na descrição Um salve aí Pra Top PES Nossa patrocinadora E nossa parceira Pra você que quer Se destacar No PES Em campeonatos A Top PES É o lugar Links na descrição Então é isso aí Vamos lá rodar Vamos lá rodar Esse agente Aquele abraço Me sigam no Twitter Arroba Leujoima 2014 Facebook Leujoima 2017 Que é a minha Paz Eiza 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 Em Eiza 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri